E aí então, fala galera do canal, eu sou o THS do canal Gameplay THS e tô aqui pra falar pra vocês sobre a promoção que eu lancei lá na página Playstation VR em foco do Facebook, é isso aí. Qual que é a promoção? Seguinte, você quer ganhar o jogo Beat Blaster, o Playstation VR, é bem simples, basta você pegar, tirar uma foto sua, na sua melhor pose, utilizando o Playstation VR, e aí o que você faz? Tem uma publicação lá, você pega essa foto e comenta e joga lá na publicação, certo? E aí a foto que tiver mais curtidas, o usuário vai ganhar o jogo Beat Blaster, entendeu? Não é sorteio, não é nada, é só postar sua foto na sua melhor pose, utilizando o Playstation VR, e a foto que tiver mais curtidas, vai levar pra casa esse jogo aí, Beat Blaster, beleza? E tem suporte no DS4, tem suporte com os movies, tem suporte com a InControlha, beleza? Essa é só mais uma forma divertida de interagir com todo mundo que ama o Playstation VR, não é mesmo? Então, eu vou estar deixando aí no link desse vídeo aí, o link da publicação, beleza? Pra você já acessar lá no Facebook e postar sua foto. Lembrando que a foto que tiver mais curtidas, leva pra casa esse jogo, beleza? A promoção vai até domingo, dia 16 de junho, às 10 horas da manhã, beleza? E é isso aí, grande abraço a todo mundo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, valeu, é nóis! 100 Playstation VR adventures, live the game, Playstation VR, for the players.